A mesa diretora da Assembleia Legislativa sobre o comando do presidente Eduardo Botelho assinou o convênio que autoriza o Cicred, instituição financeira cooperativa, a operar crédito consignado para servidores do Legislativo. Segundo o deputado Eduardo Botelho, a medida oportuniza melhores taxas para empréstimos, financiamentos e outras modalidades de crédito. Assinamos com outros bancos já, com o Bradesco, já temos com o Banco do Brasil e agora com o Cicred. E estamos formulando uma política em que os funcionários vão poder escolher a instituição que ele quer e especialmente aquela que oferecer melhor taxa para ele. O contrato garante a todos os servidores acesso às modalidades de crédito, conforme explica a gerente de desenvolvimento do Cicred, cheira a girardelo. Para funcionários efetivos em até 96 meses, a parcela, em se tratando de cargos que não são efetivos, ele vai ser de acordo com o mandato. E a taxa, nós temos taxas que vão estar a partir de 1,60. Segundo as equipes técnicas da Assembleia e da Cooperativa, todas as medidas foram tomadas para dar lisura e transparência ao convênio. O secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, Ricardo Adriani, ressaltou que até mesmo uma consultoria financeira será oferecida aos servidores. O objetivo é evitar o endividamento. Dar essa assistência aos servidores da casa, como gerir, como gastar, como investir os seus consignados. Isso é importante até porque nós hoje temos aqui uma grande parcela de servidores que recorrem a esse método para adquirir algum bem, adquirir algum imóvel. E o mais importante que a gente colocou foi a solicitação pessoal do presidente que 1% de toda a operação ao servidor seja revestida ao fundo dos servidores da L. Isso vai ser uma conta gerada, entendeu? Que vai ser destinado a cursos profissionalizantes, a aperfeiçoamento dos servidores para futuramente construir a sede dos servidores da Assembleia. Participaram da solenidade o secretário de Recursos Humanos, Elias Santos, a diretoria do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e a deputada Janaína Riva.